Porquê que eu tenho medo de abrir a janela e alguma coisa me puxar lá para fora? Que é o que eu estou à espera que aconteça, é eu passar de repente perto de uma das janelas e ser agarrado e puxado para outro mundo sugado de medo Oh caralho, espá, porca suja que me está a enforcar Sério? Sério? Está cheio de moscas, sua labrega? Gamers, bem-vindos ao canal e bem-vindos a Hunted Bloodlines Para aqueles que são amigos do canal e já o conhecem há algum tempo sabem que um dos meus géneros favoritos é terror Jogos de terror, eu adoro ser assustado, adoro a sensação de jogar e não saber o que é que vai acontecer E este jogo parece bastante promissor em dar-me essa sensação E eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo Gamers, se vieres a gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like E se por acaso gostas de jogos de terror, não te esqueças de ver o jogo por ti mesmo Sem mais demoras gamers, vamos ver como é que está o começo de Hunted Bloodlines Vamos a isso gamers E ao este jogo parece ter algumas semelhanças com aquele dam que apareceu há uns tempos A dam do Kojima sobre o jogo PT Pelo menos é as vibes que eu estou a ter com estes corredores infinitos Ou então Layers of Fear também tem essa cena inspirada de corredores longíacos Onde tudo pode acontecer, algum quadro pode cair, algum quadro pode se mexer Oh que caralças, algumas luzes podem arrebentar e cagar-me todo O que também pode acontecer Oh, e vou ter que arranjar baterias Escuro do nada gamers Não sei porquê Eu já comecei a assustar, não é? Com as luzes a arrebentarem Não sei sequer O louco Muito, muito louco Olha bem para baixo e encontra a linha de baixo Deve ser alguma pista Este está para dentro Aqui também está para dentro Onde é que há mais livros? Deve haver mais algum para aqui Também está para dentro Oh que caralças, pá! Bem, isto é o que dá a minha sanidade, aparentemente É ver mulheres feiosas Isto é mesmo algo que tem que ser rápido Que é para a minha sanidade simplesmente não acabar Este livro está para fora E há o que ele está mesmo Que eu não posso pôr mais para fora do que isto Este está para dentro E está tudo aceso Oh, credo Uma porta apareceu E era mesmo isso que eu tinha que fazer Era igualar aqui tudo o que estava com o modo desenho A parte de cima com a parte de baixo Credo Oh, cavos Oh, é só tempestade É só tempestade É só tempestade Calma, calma, calma É só... Uh... Oh... Comprimidos Podem restaurar a minha sanidade Obrigado Ok, ok Uh... Que alegria Oh, não Se eu me lembrar deles Se eu me lembrar deles Espera Isto é... Oh, credo Porque é que... Porque é que raio de razão... Porque é que raio de razão a minha sanidade está... Não Não Sai daqui, criatura nojenta Sai Sai Olá Ah, mas bom Obrigado pela oferta Já me posso mexer, credo Um relógio Ok, então são oito e cinco Oito e cinco Será? Uh... Olá, família Espera Isto não foi o puto que me deu a caixa? Ah, é exatamente o mesmo puto Olha, tens um bocado de sopa no cancho Tens que limpar isso Ajuda-me Às treze e quarenta e cinco Ajudar a irmã Ajudar a mãe A mãe está arriscada Ajudar o pai E ajudá-lo a ele Ok, treze e quarenta e cinco Uou, loucura Eu já estive aqui Eu abri estas portas Ah, luz Luz Ah, que caralho É um olho Porra Não me digas, Sherlock Eu estou perto da luz Porquê é que não me está a ajudar a luz? Eu vou ser apanhado por aquela coisa Provavelmente Ela está ali fora, gamers Olá Fica aí, desgraçada Não te atrevas, porca suja Toma luz Oh, tu morrestes enforcada Ela está contente da vida, bem Se ela está contente... Oh, caralho, estou preso Se ela está contente da vida Nada me deixa mais contente Que ela estar contente da vida Desde que ela não queira nada comigo, gamers Nada de nada Nada Oh, está tudo chato Está tudo chato Oh, fica aí fora Não te atrevas em... Eu fecho-te a janela Boa Boa Vai-se embora Uh Iá, Iá, Iá Parem de pescar Que vocês são nojentos Oh, oh, oh Oh, caralho Não, não, não Olhos, olhos, olhos Por todos os lados Eu estou a ficar insano E eu não vejo nada para curar A minha insanidade Não, 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 não Não, não, não Iá, eu não tenho baterias Não há comprimidos Não há nada Onde é que é que eu vou achar baterias? Iá, Iá Parem de olhar para mim Parem-me de julgar Eu sei que vocês estão-me a julgar Porque é que eu tenho medo De abrir a janela E alguma coisa Me puxar lá para fora Que é o que eu estou à espera Que aconteça É eu passar de repente Perto de uma das janelas E ser agarrado E puxado para o outro mundo Sugado mesmo Oh, caralho Para a porca Suja Que me está a enforcar Sério? Sério? Está cheio de moscas Sua labrega Aqui é um relógio Nas 13h55 Deixa lá tentar Pôr isto igual Ou melhor Neste caso Acho que é mais Nas 2h55 E aí eu vou andar Meu menudo Oh, que filha de má égua O que estás a fazer? Isto é meu? O que é isso? O que é que tens para aqui? Uma chave Ok Obrigado pela chave Podes voltar ao teu diário Ah, não, não, não Como é que ela está fechada? Ela claramente Não está fechada Claramente que ela está Bem aberta E se levar a roupa para ali Que é para eu poder passar Está bem? Obrigado Espera, eu posso lhe roubar a roupa? Não, não posso Ah, obrigado Ah, minha senhora Minha senhora Eu estou proibido Gamers Estou proibido de ir por ali Pelo justo Oi, também estou proibido De vir para aqui O diário é meu Colecionáveis Ah, tão fixo Posso vir aos meus colecionáveis Já agora De onde é que rai é que é esta chave? Chave da cave Ok, vão saber Temos mais um desenho Já, fecha Oh Ok Oh, a sério Faz lembrar aquele filme Lights Out Eu tenho que estar aqui Espera, as mãos delas continuam ali Sai daqui Sai Sai Oh, credo Já Está muito a louco Arrepiante com o Oh, caralho Mas realmente Muito a louco Oh Agora posso tocar no piano O que é que vai acontecer Oh, credo Irra Não 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 te Não te Não te mexas Não Não te mexas Ah Ah, chave Ah Boa Ah Obrigado Obrigado Eu estava a fartar ali dentro Gamers A sério Primeiro que eu percebesse O que é que eu tinha que fazer Bem Eu tinha que fechar tudo Ou seja O piano A janela E tudo Para poder abrir a porta Senão estava ali preso para sempre Gamers Não estava mesmo a dar com a solução E tu continuas Mas não deixas a fazer nada Porquê? Todas as janelas Têm olhos Cuidado Oh, caraças Sua porca suja Mal cheirosa Do caraças Não fiques triste Vá lá Vá Não fiques assim Podia ser bem pior Podias ter que estar a passar por estes corredores infernais Que são repetidos Atrás de repetidos Para me assustarem Oh, e está ali outro manequim Gamers Está ali outro Manequim Eles até agora não têm feito muito Para cima Ah Oi O que é que eu estava à espera que ela aparecesse agora assim do nada atrás de mim 6h45 Será que isso é a hora? Ei Oh Um pé Bem Vamos levar o pé Se calhar é para pôr naquele manequim que estava lá Na cave Que está todo braço aberto agora Oh Não 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 Oh Não 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 Sai daqui Bicho do mato Sai daqui Eu enfrento Te morro satanás Ai Tenho que apontar-lhe a lanterna Devorei uma eternidade para descobrir isso É Não é permitido correr no corredor Vamos correr no corredor Não faz nada Oh Supostamente devia estar a ser afastada Por a lanterna Ok Com licença Com licença menina Ok Ok Ah Não deu para entender Oh Agora está aqui uma cabeça Ok Estava tudo certo Era isso mesmo que eu tinha que fazer Boa 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 Agora é que eu percebi Eu estava a ser apanhado pela gaja Porque estava a correr no corredor As instruções realmente eram claras Não corras no corredor Ah Cuchi 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 Então está a ver as cuecas São um bocado de cinzentas E falta só a mão direita Está feito Ah Agora aparece lá atrás 9 e 45 Eu estou me boa Tenho que andar de trás para a frente Bem ele destrancou uma porta Menos mal Ih voltei ao mesmo corredor Claro que voltei ao mesmo corredor Espera Eu acho que posso agarrar aquela chave A chave da casa de banho Será que a porta que estão a bater É a casa de banho? Ah Porque é que não haveria de ser? Quem é? Tu não estás a ouvir Bem eu fartei-me da ouvir Vim a bater Oh que caralças Irra Ah não me deixe ir para ali Por isso é que a lanterna Não está a funcionar Já continua aí com o teu Ataque psicadélico Eu vou ver aqui as gavetas Está bem? Bem Tenho aqui uns comprimidos Para a sanidade Que se calhar Eu até vou tomar Ah Olá Georgina O que andas a fazer Nesta bela noite Não Não Isto foi estranho Estava à espera que o que? Que eu começasse a correr dela É que eu não entendi O que é que era suposto fazer Ela veio Na minha direção Na maior das calmas O meu personagem parou Por completo Não me deixava andar O porquê Do motivo Eu não sei Será que eu tenho que fugir dela? Esconder-me da Georgina? Olá As portas estão a abrir e a fechar Gamers A sério Eu acho que é melhor Esconder-me debaixo da cama Por causa das velas Talvez As velas afetem menos A minha personagem Eu acho que o meu objetivo É só passar por ela Não Está a porta fechada Oh caraças Não Não é o objetivo Eu não sei o qual é o objetivo É que ela não sai do quarto Eu gastei todos os comprimidos E ela nem sequer saia De ao pé de mim do quarto Será que eu tenho que voltar Para trás no corredor? É isso que eu vou ter que experimentar Ver todas as portas Porque atualmente Aquela é a única porta Que realmente abre Oh caraças Credo-me era Eu estava aqui a apanhar Isto tão descansado a vida Pá A sério Porca Aquela demorou tanto tempo Que eu pensei Que ela tinha desistido Simplesmente Mas gamers Eu vou ficar por aqui Em Haunted Bloodlines O jogo de terror Que tem uma atmosfera Mesmo Bem aterrorizante A cada momento Eu estou-me a arrepiar Neste jogo Mesmo sendo um corredor repetitivo Nós nunca sabemos O que é que vai aparecer Diferente O que torna a experiência Excepcional Tem alguns momentos De scarejumps Mas não são realmente Muitos O que torna O jogo ainda melhor Porque não depende Tanto deles A atmosfera em si É arrepiante que chega Claro Eu quero saber A tua opinião Do jogo E o que é que tu achaste Do vídeo E como disse no começo Se gostaste Não te esqueças De deixar o teu like E vê o jogo Por ti mesmo Se tiveres interessado Em jogos de terror Eu não tenho mais nada Para trazer neste vídeo Por isso gamers Continue a jogar O que é que tu achaste Obrigado.